Amigas e amigos, nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, temos algumas informações importantes sobre a vacinação em Pernambuco. Recebemos no domingo 84 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford e agora à tarde acabaram de chegar ao Recife mais 38 mil doses da Coronavac. Após avaliação do Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação, pactuamos com os municípios a utilização das 38 mil novas doses da Coronavac para ampliação da imunização dos trabalhadores da saúde e as 84 mil doses da AstraZeneca Oxford para a imunização de todos os pernambucanos e pernambucanas com mais de 85 anos de idade. As vacinas serão repassadas aos municípios, proporcionalmente ao número de idosos com mais de 85 anos que cada um tenha e com a orientação de que a imunização seja facilitada de todas as maneiras possíveis. Sabemos que ainda falta vacinar muita gente do primeiro grupo prioritário e temos mais três grupos de prioridades antes de começar a imunização em massa. Por isso, o cuidado em evitar aglomerações, a observação da higiene das mãos e o uso de máscaras permanecem como orientações válidas. A partir desta terça-feira, 26 de janeiro de 2021, daremos mais um passo importante no enfrentamento à Covid-19 com a imunização dos mais idosos. Contamos com a colaboração de todos para vencermos mais esse desafio. Muito obrigado.